Vou Falar de Uma Igreja De Deus, da Missão, nem a Igreja, da Restauração Não é o Brasil para Cristo, Madureira, nem a Congregação É uma Igreja santo e poderosa, tirada de entre as denominações É uma Igreja santo e poderosa, tirada de entre as denominações O Senhor Jesus está no meio dela Nem as portas do inferno contra ela prevalecerão É uma Igreja pura e infalível, que já está livre de decepções É uma Igreja pura e infalível, que já está livre de decepções Pra ser membro desta Igreja O crente precisa que nesta terra andarem comunhão Nesta Igreja todos amam e não há complexo de separação Lá não há placa de Igreja fulana com título de discriminação Não há lugar separado, nem pra Pedro, Paulo e João Lá iremos reinar todos juntos, louvando a Deus em perfeita união Lá iremos reinar todos juntos, louvando a Deus em perfeita união O Senhor Jesus está no meio dela Nem as portas do inferno contra ela prevalecerão É uma Igreja pura e infalível, que já está livre de decepções É uma Igreja pura e infalível, que já está livre de decepções Que igreja gloriosa, que será formada pelos escolhidos Com justos aperfeiçoados, sem diferença e sem divisão Igreja dos primogênitos é o título, o emblema e sua distinção É um povo tomado da terra, entre muitas organizações É a Igreja Assembleia dos Santos, com as leis de Cristo em seus corações É a Igreja Assembleia dos Santos, com as leis de Cristo em seus corações O Senhor Jesus está no meio dela Nem as portas do inferno contra ela prevalecerão É uma Igreja pura e infalível, que já está livre de decepções É uma Igreja pura e infalível, que já está livre de decepções É uma Igreja pura e infalível, que já está livre de decepções É uma Igreja pura e infalível, que já está livre de decepções